Vamos agora de informações de vagas de emprego. A Daye Oliveira chega agora trazendo pra gente as vagas disponíveis pra esta quarta-feira na Casa do Trabalhador. Daye, quais são as vagas? Bom dia! Oi Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. E hoje as vagas de emprego na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas somam um total de 56. Hoje tem 10 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 5 vagas para motorista carreteiro, 5 vagas para operador de caixa. Além dessas oportunidades, há vagas também para servente de obras, soldador, repositor para trabalhar em supermercados, promotor de vendas, pedreiro, pizzaiolo, operador de carregadeira, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, motorista, entregador, mecânico, líder de manutenção mecânica, jardineiro, instalador hidráulico, instalador de estações telefônicas, fonoaudiólogo em audiologia, cozinheiro, encanador, churrasqueiro, campeiro, auxiliar de mecânico de autos, assistente de vendas e analista fiscal. Ana, lembrando que o atendimento é das 7 às 17 e é necessário comparecer à Casa do Trabalhador munido dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, o número do PIX e também a carteira de trabalho. Eu volto com você aí no estúdio.